E aí galera, como é que é? Tudo bem? Alto astral, agora é hora da enciclopédia do rock. E hoje nós aterrizamos no país das tulipas, dos moinhos de vento, claro, estou falando da Holanda, dos países baixos. A Holanda nos deu várias bandas de rock and roll, o Focus, Kayak, Shocking Blue, que fez um sucesso tremendo ali em 1970 com a música Vênus, o Trace, uma tremenda banda de rock progressivo, mas hoje nós vamos ver uma pouco conhecida no Brasil e uma das mais antigas bandas de rock and roll da Europa. Opa, pasmem, estou falando do Golden Earring, isso mesmo, o Brinco Dourado. Esses caras começaram, vocês não têm uma ideia. A banda foi formada na cidade de Halle, lá na Holanda, em 1961. Isso quer dizer, veja bem, só para ilustrar, os Rolling Stones nem tinham formado a banda ainda, que é de 62, os Beatles estavam em Hamburgo, na Alemanha, não tinham fama nenhuma ainda. E essa banda já tinha uma certa fama na Holanda. Veja bem, eles só conseguiram gravar o primeiro álbum em 1965. E o mais interessante é que os veteranos fundadores da banda foram caindo fora e sempre entrando gente nova, até que em 1969 entra para a banda o vocalista Barry Ray. Esse cara é uma fera, né? Mudou completamente o estilo da banda junto com o guitarrista original George Kuhlmans. E aí eles gravam nesse mesmo ano aí, de 69, né? Virando na década de 60 para 70, um disco chamado Eight Miles High, que é uma música do The Birds, lá de 65, do álbum Quinta Dimensão, o Fifth Dimension. Eles fizeram uma versão, um cover dessa música dos Birds, de nove minutos, e aí eles começam a fazer um sucesso tremendo na Holanda. O resto do mundo não os conhecia, até 1973, quando eles partem para uma excursão nos Estados Unidos. E em 74, com a música Had Our Love, que nós vamos ver daqui a pouco, eles ficam famosos nos Estados Unidos, abrindo shows para, olha só, Keys, o Pink Floyd. Eles abriram shows para o Pink Floyd, para o Doobie Brothers, entre outras bandas de peso, entendeu? Só que eles eram muito enraizados ali na Holanda e não quiseram seguir carreira nos Estados Unidos. Em 82, eles voltam à cena outra vez, ficando em quarto lugar na parada americana. Dá pesado essa banda aí, vocês vão ver agora. Agora, pouquíssimo conhecida no Brasil, mas é uma banda que nos anos 70, ela arrebentava. E, como eu te disse, principalmente nos Estados Unidos, com essa música que nós vamos ver agora. Had Our Love ficou em primeiro lugar, não só na Europa, e estourou nos Estados Unidos também. Aqui na Enciclopédia do Rock, você assiste a essas raridades. Porque Rock'n'Roll, baby, é pra quem merece. The Golden Earring Special, Had Our Love.